Opa, estou aqui de volta, depois de um tempo, bastante na verdade, com esse jogo aqui, que é o Demolition Derby 3, que eu já evolui ele inteiro, todos os carros, já comprei todas as pistas, todos os itens, todas as decorações dos carros, todas as cores, todas as rodas, tudo, tudo. Eu vou mostrar para vocês os carros, do jeito que eu deixei eles, um puro, na verdade, e sem hack, tudo na raça mesmo, e eu vou mostrar também como é que eu fiz. Esse aqui é o Mirf, esse é o DSX, sim, eu já comprei tudo deles, na verdade, só que eu gosto de deixar eles com o mínimo de peso possível para a corrida, porque é uma corrida que dá mais dinheiro, na verdade. Esse aqui é o meu segundo favorito, principalmente para destruição, que ele é bem resistente, e bem rápido, inclusive. Esse aqui é um, tipo, um, esse aqui é parecido com o Dodd Viper, só que é um Venom aqui. Stallone, ele está no máximo também, coisa mais linda. Fosquinha, um Chefer, um Super, um Super, um Super, na verdade, um ônibus escolar. Calma a polícia. Um Challenger. Esse carro aqui, que é mais linda também. E esse é o meu primeiro favorito, principalmente para a corrida, que é o Lama. Aqui ele fala que ele é Classe B, mas na minha opinião, ele é Classe S, na minha opinião, esse carro aqui. Vou mostrar para vocês porque tem esse aqui, que é o carro novo que chegou há pouco tempo, também. Então, esse é o Lama, ele está bem assim, comprei tudo para ele, né, fica assim. Assim, e assim, com o modo demolição, né, com esse aerofólio, que é o melhor também, que dá mais estabilidade, mais velocidade. E tem os Upgrades, eu comprei todas as rodas para ele, todos os freios, todas as carcaças e os motores também. O melhor motor, na minha opinião, é esse aqui. Ele não pega toda a velocidade tão rápido. Na verdade, ele não perde muita estabilidade com esse motor. Mas eu vou mostrar para vocês, esse último motor aqui. Porque esse carro, ele só vai a 236 km por hora, no máximo. Não passa disso. Mas eu vou mostrar para vocês, o que eu faço para ganhar tanto dinheiro. Como eu consigo comprar tudo. Vou em uma volta só, nove carros, e nessa Canyon Run. Olha como é que ele é rápido. Dá nem tempo. Eu venho por aqui mesmo. Eu termino essa fase, um minuto e vinte. Eu tenho um minuto e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte. Desse jeito. Aqui é o truque. Essa fase é mais rápida. Sim. Eu vou seguir o caminho normal. Vou ver por aqui. Olha. Pronto 7.800 na conta E é isso aí Até mais, é isso aí Meu vídeo por hoje Uma boa noite, um bom dia, um bom tarde